Este entregador de gás ainda não acredita. Em minutos, o carro que estava estacionado num terreno, no trevo das praias, no centro de São Francisco de Itabapuana, foi consumido pelas chamas. Ele estava trabalhando quando recebeu a notícia. E de repente, ver um sonho de quatro anos, apagando ali, derreter em dez minutos o seu carro. Entendeu? É lamentável mesmo. A gente trabalha tanto ou tanto, honestamente, sem tirar nada de ninguém, correndo atrás do ponte de cada dia, às vezes, deixando até de comprar uma coisa boa para o filho comer, uma roupinha boa para o filho poder estar honrando a apreciação do veículo, tentando andar com a manutenção nele 100% em dia, para poder dar segurança para a sua família. E de repente, a gente se deparar com essa situação lamentável, lamentável mesmo. O carro comprado em 2017 foi pago em quatro anos. Sem seguro, o entregador lamenta o prejuízo de 30 mil reais e acredita que poderia ter sido evitado. Levou 40 minutos de onde começou o fogo ali, até chegar a chama a consumir meu carro aqui. 40 minutos, eu creio que dá tempo de fazer muita coisa, né? Até mesmo tirar meu carro daqui, um sonho meu, dava muito tempo. E não foi o meu carro, não será o primeiro, né? Não foi o primeiro, também não será o último, porque não tem ainda a unidade de cor bombeira aqui na nossa cidade. Porque, né, infelizmente a gente tem vários incêndios, teve até acidente já relacionado a isso, mas porque o cor bombeiro saiu lá da cidade de Campos, poder chegar, uma hora e meia poder chegar aqui na cidade, poder combater um incêndio, que no caso de Pissigomeu, mesmo se eles viessem imediato, não dava tempo, porque 40 minutos, levou, né, para poder vir aqui consumir toda essa vegetação e pegar fogo no meu carro. São Francisco de Itabapuana é a única cidade da área de cobertura do 5º GBM que não tem destacamento do Corpo de Bombeiros para atender a população. Diante desse cenário preocupante, a comunidade resolveu se unir para tentar solucionar essa questão. Para atender essa demanda, alguns cidadãos de São Francisco se prepararam para combater as chamas. Aqui em São Francisco a gente tem 30 bombeiros que são formados bombeiros comunitários, que poderiam suprir essa ausência do bombeiro militar aqui na cidade hoje. A gente teve um curso de duração de 400 horas, um treinamento militarizado, não chega a ser militar, mas militarizado. O mesmo treinamento do bombeiro militar a gente teve. A gente poderia, na cidade, agregar muitas coisas, como evitar muitas tragédias, acidentes, dar o primeiro combate até eles se deslocarem para cá, porque a distância deles se deslocarem para cá é cerca de uma hora, uma hora e meia, para eles chegarem até aqui. Então, tipo assim, em uma tragédia como essa que teve, que o nosso amigo perdeu o carro, a gente já poderia ter contido fogo antes mesmo de chegar perto da casa, porque quando a gente aqui ficou sabendo, estava um princípio de incêndio ainda, um fogo no mato muito pequeno. Para que essa ação rápida de combate aos incêndios seja implementada, o poder público precisa fazer a parte dele. A gente tem a mão de obra, mas a gente não tem quem nos apoie. Como posso dizer, a gente tem uma base que a gente poderia ser usado, que está abandonada, que é ali na fazendinha do meio ambiente, está totalmente abandonada a base. A gente precisaria de um caminhão-pipa e uma caminhonete para levar as coisas de salvamento, essas coisas. O caminhão-pipa, a própria prefeitura aqui teria de onde ceder, que chegaram um monte de caminhão para eles aqui. A caminhonete, eles também poderiam ceder, como tem uma caminhonete da defesa civil que poderia servir para a gente. E mais o apoio, entendeu? Equipamentos. Enquanto nenhuma das soluções vira realidade, a Guarda Ambiental tenta combater os incêndios. No caso do Aster, sem sucesso. O pessoal do Guarda Ambiental esteve aqui, quando o fogo estava começando. O fogo estava começando, estava ali no início do fogo. Aí eles pegaram, ligaram, não sei para quem lá. Aí eles pegaram, foram embora, retornando assim que meu carro já estava todo em chama já. O que acontece? Ali foi um incêndio que colocaram lixo, tinha muito mato, estava muito tempo sem chover. Então o fogo propagou muito rápido, muito rápido. E como o fogo era muito alto, a gente não conseguiu conter ele. O bombeiro, até chegar de Campos, acabou tendo prejuízos materiais até de veículos, de outras coisas, porque o fogo foi muito rápido, estava ventando muito. Enquanto a nossa equipe seguia pela RJ 224, que liga São Francisco de Itabapuana a Campos, flagramos mais um foco de incêndio em vegetação. Segundo a Guarda Ambiental, só na última semana foram registrados nove casos no município. Tem estado um período muito grande sem chuva. E aqui no nosso município, quando não tem esse período de estiagem, é muitas ocorrências com fogos. Geralmente de três a quatro ocorrências por dia de fogo. Algumas em grandes proporções, que a gente aqui da Secretaria de Segurança acaba pedindo apoio de outras secretarias. A Secretaria de Agricultura sempre nos fornece um caminhão-pipa. E quando chega incêndios de proporções muito grandes, a gente tem que chamar o bombeiro, que vem de Campos, para nos dar o apoio. A gente até pede à população para manter os terrenos limpos, evitar de colocar fogo em lixo. Colocar fogo é crime. A Lei de Crimes Ambientais, no artigo 54, diz que é proibido colocar fogo, inclusive com pena de multa. E a gente tem sofrido bastante aqui no município com essa situação. A Lei de Crimes Ambientais, Obrigado.